Você está acompanhando aqui com a gente no Jornal do Piauí, já há alguns dias, o caso do namorado do Louquinho, aquele influencer que estava dirigindo um carro, esse rapaz aqui, estava dirigindo um carro sem habilitação, ele dirigia pela BR-316 e atingiu em cheio umas pessoas que estavam andando pela via no dia 6 de outubro, dia da votação, um domingo de eleição, e ele acabou sendo responsável por esse acidente. Duas mulheres morreram, crianças internadas em estado grave, famílias que tiveram seus membros levados nesse acidente gravíssimo que aconteceu na BR-316 e um trabalho da polícia que resultou no indiciamento dos envolvidos. Ele, esse rapaz, e o namorado, o Louquinho, estavam juntos no mesmo carro. O Louquinho acabou preso depois numa outra operação feita pela polícia em torno desses jogos online que eram divulgados por aqui. Eu vou fazer contato com a Nájula Fernandes ao vivo, que traz mais detalhes pra nós a respeito do trabalho da polícia nessa investigação. Nájula, um bom dia pra você. Oi, Joelson, bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Hoje a Polícia Rodoviária Federal divulgou detalhes do laudo pericial realizado pela BRF desse acidente, que você acabou de detalhar muito bem, só pra relembrar, essa ocorrência foi no último dia 6 de outubro, mais precisamente na noite do dia 6 de outubro, um domingo, em um trecho da BR-316, um trecho urbano, na zona sul da capital. E pra que a Polícia Rodoviária Federal, Joelson, chegasse à conclusão dessa perícia e pudesse emitir dados importantes nesse laudo, a polícia contou com vídeos de câmeras de vigilância de estabelecimentos, principalmente comerciais, que ficam próximo ali do local onde ocorreu o acidente, na BR-316. Vídeos importantes que ajudaram a BRF a, de fato, apontar causas que precisavam ser, de fato, concluídas, checadas, com precisão, pra não ter erros, inclusive no inquérito que já foi encaminhado pra justiça. E hoje pela manhã, eu conversei com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Isaías II, que detalhou alguns pontos desse laudo. E aí a gente vai trazer agora essa reportagem, em seguida a gente volta trazendo mais detalhes sobre esse caso. Vídeos de câmeras de vigilância de estabelecimentos comerciais próximos do local do acidente ajudaram na análise de pontos importantes para a conclusão do laudo pericial. Nessa imagem, de segundos antes do atropelamento, dá pra ver o veículo envolvido realizando uma manobra de mudança de faixa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não foi encontrado motivo que justificasse a ação. Ele faz essa manobra de mudança de faixa, e a gente observa que não tem nenhum elemento à frente que possa obstruir ou fazer com que essa manobra se realizasse. Após a manobra indevida, o motorista do carro, Stanley Gabriel Ferreira de Souza, atropelou duas mulheres e duas crianças que caminhavam pela BR-316 na noite do último dia 6 de outubro. As duas mulheres morreram e as duas crianças ficaram feridas. Stanley Gabriel não tem habilitação para dirigir. Ele foi preso em flagrante e foi indiciado por homicídio doloso qualificado. O laudo do Instituto de Criminalística também foi finalizado. Tanto o Stanley quanto o Louquinho, que é o Pedro Lopes, foram ouvidos duas vezes e foram questionados sobre o que estava acontecendo dentro desse veículo. E eles não explicam. Então, como a gente não pode ficar especulando, e a gente sabe que o réu tem seu direito de defesa, ele tem direito de não se autoincriminar, realmente eles não explicaram o que estava se passando dentro daquele veículo para estar tendo aquele tipo de condução, daquela forma irregulada. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e se encontra, provavelmente com vistas ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. O teste do bafômetro feito no condutor do veículo comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Decorreu um certo tempo para fazer o teste, por conta das circunstâncias lá do atendimento do sinistro de trânsito, e por isso o valor que foi encontrado foi baixo, mas existia os vestígios de que houve o consumo de bebida alcoólica anteriormente. O namorado, Jim Stanley, o influencer conhecido como Loquínio, foi indiciado por entregar veículo automotor a uma pessoa não habilitada. Tá, então, Joel, são pontos importantes destacados, tanto na fala do inspetor da PRF, Isaia II, quanto na fala do titular da Delegacia de Trânsito, o delegado Carlos César. E só para a gente arrematar aqui, pontos importantes para esse inquérito, que, repito, já foi encaminhado à Justiça. Um deles é o fato do Stanley Gabriel, o namorado do influencer digital Loquínio, estar dirigindo no dia do acidente um veículo automotor sem habilitação. Outro ponto, o teste do bafômetro, que segundo a PRF foi feito já na delegacia, apontou, sim, que o condutor do veículo havia ingerido bebida alcoólica. E o terceiro ponto mostra muito claro nesse vídeo, que foi exibido aí na reportagem, em um determinado trecho da BR-316, segundo antes do atropelamento acontecer, o carro fazendo uma espécie de zigue-zague, tentando costurar a pista, indo para uma faixa, depois para outra, sem nenhum motivo justificável. Nem semáforo tem naquela localização, e algo que possa apontar que fosse, de fato, necessário, o motorista, por exemplo, estar desviando, fazendo esse zigue-zague. Foi questionado também pela polícia, várias vezes durante o depoimento, tanto do Stanley Gabriel, quanto do influencer Loquínio, se havia, por exemplo, vou citar como exemplo, uma discussão dos dois dentro do carro, que justificasse esse zigue-zague, essa troca de faixa, e nada disso foi confirmado, ou seja, nada justifica, de fato, o que o vídeo mostra, as imagens em relação a essa troca constante de faixa ali, nesse trecho, segundo antes do acidente. E só para lembrar, nesse atropelamento do último dia 6 de outubro, duas mulheres morreram e duas crianças ficaram feridas. Essas quatro pessoas caminhavam ali pelo bordo da BR-316 durante a noite, quando foram colhidas pelo carro que dirigia o Stanley Gabriel. Joelson. Pois é, Nájila, e ainda tem a história do rapaz que foi morto durante a briga lá, com um efetuado disparo, né, lá por um policial, chegou para tentar, sei lá, resolver, sei lá o quê, atirou no rapaz, acabou morto também um mecânico. Morreu, perdeu a vida nesse mesmo momento, nesse mesmo cenário dessa violência do dia 6 de outubro, né, Nájila? Exatamente, Joelson. Inclusive, ainda segundo informações repassadas pela própria polícia, pelo delegado Jorge III do DHPP, esse rapaz que atirou em outro rapaz, que estava nessa situação ali do atropelamento, onde se formou uma outra discussão, esse rapaz, segundo a polícia, é um policial que se apresentou no dia seguinte e que alegou proteção, ele teria atirado para se defender. Talvez algumas pessoas ali no momento, durante a discussão, o ameaçaram e esse foi o depoimento dele, a justificativa dele, que ele teria atirado para se defender. Mas esse é um caso que a polícia também está investigando e quando concluído, certamente, vai apresentar as causas de fato que fez com que mais uma pessoa, um mecânico que estava ali na hora do acidente, perdesse a vida vítima desse disparo de arma de fogo. Obrigado, Nájila. Pelas informações, Nájila Fernandes, difícil as conclusões da polícia sobre tudo, mas esse vídeo é a prova mais recente que a polícia possui de que eles teriam tido algum tipo de episódio dentro do carro. Está aí, ó, essa mudança de faixa. Inclusive, o sinal de freio também é aceso. Essa imagem é de uma câmera de segurança, de uma loja que fica metros antes do acidente fatal e a polícia dificilmente vai ter uma explicação para isso porque eles não vão dizer. Só tinham duas testemunhas, o louquinho e o namorado. Só eles dois dentro do carro para saber o que de fato estava acontecendo. Não vão revelar o que aconteceu. A polícia, então, não vai atrás dessa informação a princípio. Mas o indiciamento foi o máximo possível do que se poderia conseguir dentro desse cenário acidente de trânsito envolvendo esse rapaz. Que haja punição exemplar a todos os envolvidos e que a gente possa ver justiça sendo feita a partir das provas colhidas pela polícia. Obrigado. 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 Obrigado.